Souza Marques, Medicina 2021, questão 30. Uma questão muito maneira sobre relações numéricas fundamentais. Mazei, o que é isso? Cara, vamos falar da constante arrogado de mol, volume molar e de massa molar. Fica ligado que a questão é de base, mas é uma questão que pega muita gente boa. Vou resolver para você. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Cara, se liga em uma questão que envolve percentual em massa, envolve constante de avogado, massa molar e um monte de outras coisas da relação numérica. É exatamente assim que essa questão se manifesta para você. Vamos resolver porque ela está muito legal. Bora lá. Fundação Técnica Educacional Souza Marques, vestibular 2021, questão 30. O titânio possui elevada resistência a impacto, corrosão e tração. Essas propriedades, entre outras, motivaram o seu emprego na fabricação de aeronaves e navios. Um Boeing 777, vazio, pesa cerca de 248 toneladas, sendo que aproximadamente 25%, isso é importante para nós, isso aqui também é importante para nós, sendo que 25% desse total corresponde ao titânio empregado na fabricação da aeronave, Fato que revela a magnitude do uso deste metal por parte da indústria aeroespacial moderna. Com base no que foi exposto, a quantidade de titânio em mol empregada na fabricação do Boeing 777 é mais próxima de... Cara, questão pura raiz, muito bonita, da raiz da química, uma questão própria para você que quer ser médico e quer passar para a Suza Marques. Vamos resolver aí, se liga só. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, sabendo a massa toda do Boeing, que é de 248 toneladas, e que somente 25% são titânio, eu posso achar a massa de titânio contida no Boeing, certo? Vamos fazer isso? Se liga só. Então, a gente vai fazer assim, o Boeing todo, o aviãozão lá todo, ele tem 248 toneladas. 248 ton. O que você vai fazer, gente? 248 toneladas vai ser exatamente a massa de 100% desse Boeing. Só que, o que nós sabemos? Nós sabemos dessa informação aqui, que o titânio constitui 25%. 25% dessa massa será a massa do nosso amigo titânio. Fazendo a regra de 3, como toda boa regra de 3, esse vezes esse, ou seja, 248 toneladas vezes 25, vai ser igual a outra diagonal, que o Mazei marca em outra cor. Esse vezes esse. E nós teremos, então, 100 vezes a massa do titânio que desejamos, e que já vai sair em toneladas, porque estamos trabalhando em toneladas. Questão maneirinha, né? Cara, fazendo essa continha, você vai achar uma massa de titânio igual a 62 toneladas. Bem, bacana, Mazei. Eu agora sei que eu tenho 62 toneladas do titânio. E aí, Mazei, como é que eu vou achar quantos mols de titânio tem aqui? E aí, gente, que entra a parte das relações numéricas fundamentais. Você vai até a tabela periódica e vai ver qual é a massa molar do titânio. Assim, olha como é que é fácil. Vamos para lá. E você, então, encontra o titânio aqui. O elemento químico de número atômico 22. Mas cuidado para você não usar o número atômico. É muito comum você ser traído por isso. Você vai usar a massa que eu faço um zoom para você. E o zoom aqui, gente, nos fornece a massa de 47,87. Vou arredondar para 48, tá, galera? Para facilitar o nosso cálculo, isso não vai dar diferença. Então, a gente viu que um mol de titânio equivale a 48 gramas. O que nós queremos saber? Quando nós tivermos 62 toneladas, qual será o número de mol de titânio que o Azeem vai chamar de N? Aqui, vale salientar que você está com a massa da tabela em gramas. Só que você tem a massa do titânio em toneladas, 62 toneladas. Então, aqui, você vai ter que converter essa massa que está em gramas para toneladas. Vamos dar uma olhada como é que faz isso? Porque, às vezes, você não lembra. Deixa eu passar uma página em branco só para você converter. Então, eu vou te mostrar como é que é essa conversão. Eu vou começar aqui com tonelada e vou diminuir o mundo de grandeza. Tonelada. Depois da tonelada para baixo vem o quilograma. Depois, abaixo, vem o grama, que é o que nós queremos. Nós queremos converter de grama para tonelada. E como é que é isso? Mas aí, de grama para quilo, você multiplica por mil, ou seja, vezes 10³. E de quilo para tonelada, uma tonelada são mil quilos. Você multiplica novamente por 10³. O que nos fornece é a seguinte ideia. Para passarmos de grama para tonelada, você vai ter que multiplicar por 10³. e essa é a conversão. Bem, voltamos ao nosso exercício para a gente, então, converter aquilo lá para grama. Como é que faria? Faríamos a seguinte ideia. Se uma tonelada tem 10⁶ gramas, 62 toneladas terão quantos gramas? M de titânio, M linha. E esse M linha de titânio vai dar de 62 vezes 10⁶ gramas. Agora, a gente vai lá e bota naquela raiva de 3. Se liga só. Você vai pegar aquela relação numérica fundamental e, em vez de colocar aqui 62 toneladas, você vai colocar 62 em outra cor vezes 10⁶ gramas. Vai fazer o cálculozinho. Como toda boa regra de 3, essa diagonal, 1 vezes 62 vezes 10⁶ gramas é igual a outra diagonal que eu mazei em muda de cor. 48 vezes N. Vai fazer essa continha aqui, que não parecia ser muito fácil, né? N vai dar 1,29 vezes 10⁶ mol. Repara que aqui o N vai estar em mol. Então, 1,29 vezes 10⁶ mol. Você vai olhar as alternativas e repara que você acha 1,3 vezes 10⁶. Você marca na letra A. Cade que, mazei? Porque a própria Sousa Marques falou que ela quer o valor mais próximo de... Claro, ele aqui considerava os arredondamentos, a tabela periódica, os arredondamentos das contas e assim vai. Cara, questão raizaça e eu gostei muito e espero que você também tenha gostado. Caso você tenha gostado, não é inscrito no canal Química com Arte, se inscreve, conhece o portfólio do canal, um canal que tem alegria, arte, química, raiz e, cara, pensa em te ajudar. Aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, um curso completo de videoaulas grátis com o mazei na descrição. É só você falar, mazei, manda aí para tentar te passar no vestibular e desenvolver o canal logicamente que é o interesse da gente. Então, cara, compartilha. Se você quiser deixar teu like, comenta, porque o pessoal tem comentado muito e eu sempre respondo aos comentários, muitos deles com dúvida, que eu estou aqui para ajudar. Valeu? E eu já te vejo na próxima. Até lá. E eu já te vejo na próxima. E aí E aí